Música Mata esse cara no Detroit Sem depoche A gente é maquina de hip hop Sua carne foda e antes que ela deteriore Isso aqui não é Detroit Explode igual asteroide Cabum Pra mim você é comum Portline não é cachaça Mas eu tenho mais um de 51 Ai Mesmo que eu erro Eu acerto Tô entendendo Ai a nossa diferença Eu já prospero E no final das contas Teu corpo eu incinero Com flow de SPP Tô eliminando inseto Então já vem Já vem Já vem Que pra mim Cê te chale Na verdade Nem mano É maquina de punchline Porque tudo que você faz Pra mim é detalhe Cês conhecem o desenho Onde está o Wally Agora né meu mano Eu faço a construção No final das contas Mano Você vai no caixão Mesmo que eu erre Eu acerto Eu já penso No final das contas Há tal suporte Eu compenso Sabe qual que é a fita Vou te explicar qual que é a manha O cérebro é tão foda Que as vezes a boca não acompanha Ave Maria E aí Ali Vai deixar Ah meu parceiro Para DJ Vixi Olha o clima Olha o clima Mãozinha porra Todo mundo Ei Mr.MT Falou que é Meteoro Meu parceiro Só que na rima Se diluiu Eu tô tipo o Johnny Quando agarrou o beat Pegou o Monteoro E mandou ele Lá pra puta Que pariu Cê tá ligado Porque aqui eu sou insano Não sou o Wally Sou o Wally Que tá rimando Eu ensino você Porque cê é o ritona Eu escalei contra você infinitada no cartola Porque Olha eu faço a dissolução Eu vim pra fazer improvisação Eu rimo com minha alma Eu rimo pro coração Por isso tu me mola O mitola não desenrola e fica no chão Virou tapete Porque aqui ensino Ele na minha sala Virou decoração Virou o meu tapete Porque o mitola é fraco E de fato Aqui não ganha na argumentação Aí parceiro Por isso que eu te decono Porque você só fez perder o tempo de Kronos Desculpa Kronos Por causa só desse boçal Porque eu tô matando agora no instrumental Vixe Maria Só primeiro round na família Guizão Vota em 3, 2, 1 Pelo Guizão 1 a 0 mitolas Vocês Pela ordem de rima Barulho para mitolas Barulho para ali 2 a 0 mitolas As mitolas levou o primeiro round Ali terminou Ali volta DJ Ai Mata ele, parra Boa, boa, boa Eu tô velho Eu não sei todas essas coisas mais não Eu vou rimando porque aqui você não compete Porque parceiro Vou mostrando que você não é 7 Aí na moral Você parece o cartão louco Só que na versão mais feia Chegada da Deep Web Eu tô desenrolando Eu mostro que aqui parceiro Você só se enrola Porque se for um fute você sabe Que o alho e manda bem jogando bola Aqui Eu falei de cartola Você tá demitido Você não pontuou Por isso que é fudido Você é fragmentado Eu vou te ensinando Quebrei todos os pedaços desse mano Aqui Eu sempre vou fazendo a construção Você quer a rima Eu te ensino como fazer Aí me tola Você tenta da próxima vez Porque você pode vir com mais Você tenta que eu vou bater Porque Tô sempre te ensinando a fazer flow Aí parceiro Isso chegou a hora do gol Você aqui na minha frente É penalidade Eu não falho Eu sou implacável É Neymar no show Ave Maria Tem resposta do outro lado Mitolas na voz DJ Sorte a nós 3, 2, 1 Você quer bola de cartola? Aqui contra o Mitolas Você não desenrola No campo a passar bola Sabe porque mano Você é feijão com arroz Escalei o capitão Marquei gol e vale dois Aê Sabe qual que é a parada Sua rima errada? Desculpa mano Agora a gente já te deixa em casa No fim das contas Isso é um jogo de futebol Tô jogando tudo Bem fora de casa Mas me sinto dentro Eu me sinto acolhido Porque eu me sinto vivo Quando mando um improviso Fala aqui do tapete Suave mão assim Pega o seu tapete e surfa Vamos lá Aê Eu faço muita coisa No final das contas agora Sua mente é a foita Falou de cartola Arrima nós esbanja Cartola robo Cartola samba Porra Qual que é a diferença? Hein? Qual que é a diferença? Sua prepotência A nossa diferença é a própria sentença Você prepotência Eu predisposto a ser potência Misericórdia meu senhor Para que tal votem 3, 2, 1 1 a 0 para Mitolas Vocês pela ordem de rima Barulho para ali Barulho para a Mitola Mitolas está na próxima fase Faça